É o DR na voz, é o Bix, fala lá tudo Eu levantei da cama, tô disposto, parece que hoje o dia vai ser bom Vou dar um beijo na dona de casa e fazer minha oração Agora eu vou dar do chá na motoca e ver se o óleo do motor tá bom Pra quando eu parte pras entreguinha, o bololo não me deixa na mão Quando sair de casa eu virei pra direita, dedicará pro comandão Agora o que que eu vou fazer? Documento atrasado, mó preocupação Desce da moto, encosta ali do lado, meu Deus, coração disparou Vou rezar pra eles não atrasar o lado e nem levar meu bololo Ó senhor, o que eu posso fazer se o documento não está em dia? Eu sou preto, pobre e favelado, onze horas eu entrego marmita Sete em ponto na pizzaria, geladeira em casa vazia Ô senhor, o que eu posso fazer se o documento não está em dia? Eu sou preto, pobre e favelado, onze horas eu entrego marmita Sete em ponto na pizzaria, geladeira em casa vazia Ou eu pago o documento da moto, ou eu levo comida pra família Ou eu pago o documento da moto, ou eu levo comida pra família Essa vai pra todos os motoca louco, os motoboy que faz entreguinha das pizzas Das barmitas no dia a dia, forte abraço, é o DR que tá na voz Diego Mix, pega a fita Eu levantei da cama, tô disposto, parece que hoje o dia vai ser bom Vou dar um beijo na dona de casa e fazer minha oração Agora eu vou dar do chá na motoca e ver se o óleo do motor tá bom Pra quando o lugar te faz entreguinha, o bololo não me deixa na mão Quando sair de casa eu virei pra direita, dedicar a pro comandão Agora o que eu vou fazer? Documento atrasado, mó preocupação Desce da moto, encosta ali do lado, meu Deus coração disparou Vou rezar pra eles não atrasar o lado, e nem levar meu bololo Ô senhor, o que eu posso fazer se o documento não está em dia? Eu sou preto, pobre e favelado, onze horas eu entrego marmita Sete em ponto na pizzaria, geladeira em casa vazia Ou eu pago o documento da moto, ou eu levo comida pra família Ô senhor, o que eu posso fazer se o documento não está em dia? Eu sou preto, pobre e favelado, onze horas eu entrego marmita Sete em ponto na pizzaria, geladeira em casa vazia Ou eu pago o documento da moto, ou eu levo comida pra família Ou eu pago o documento da moto, ou eu levo comida pra família Pega o mix, ô moleque dos 20 Pega o mix Pega o mix